Virou moda em São Paulo fazer estátua de animal. Depois do touro de ouro, veio a vaca de ouro e agora veio a galinha de ouro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Atos Henrique. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa daqui provavelmente... Ah, já foi retirada, inclusive. Já foi retirada a galinha de ouro. A prefeitura não gosta de obras de arte e parece que isso aí só vai estimular mais obra de arte porque sempre vai ter notícia falando desses animais dourados por aí. Enfim, o touro de ouro, achei legal. Achei que era um símbolo bacana. Estava lá, ficou meio feioso. É, meio feioso, mas não importa. O que importa é o símbolo. O pessoal já estava se divertindo lá, fazendo protesto contra a riqueza. Temos que ser pobres, não sei o que lá. Enfim, a vaquinha magrinha também. Eu achei bastante pertinente uma crítica à Bolsa de Valores brasileira que anda realmente aí nos últimos meses, né? Esse ano, né? Porque ano passado foi bem. Esse ano é que deu uma caída aí a Bolsa brasileira. E aí, quando eu vi esse negócio aqui, eu falei, pô, caramba, de novo, estão falando da Bolsa brasileira, né? Porque a Bolsa brasileira costuma dar esses voos de galinha mesmo, né? Já viu como é que é? Dá aquela subidinha e cai de novo, né? Voo de galinha que chama. Então, eu falei, pô, de novo, estão falando da Bolsa de Valores de São Paulo. É mais um animal para representar a Bolsa de Valores brasileira. Até o animal mais justo do que o touro lá, que é o touro grandão, todo forte, é bô de galinha, descreve melhor a Bolsa brasileira. Mas, no final das contas, não tem nada a ver com isso. Parece que era um estabelecimento que vendia carne vegana, estimulando o consumo de proteína, como é que é? Substituindo o consumo de proteína animal pela vegetal. Ou seja, para deixar a galinha em paz e começar a comer besouro, não sei o que lá, ou soja, aquele negócio, né? Enfim, de novo, eu não tenho nada contra o veganismo, eu acho super justo. Meu amigo, o que você quiser fazer com o seu corpo, desde que seja o seu corpo, você não esteja agredindo ninguém, é seu direito e coisa e tal, né? Acho meio chato isso, eu gosto de carne pra caramba, mas não tem nada contra quem seja. E acho justo o restaurante anunciar lá e fizer uma propaganda. Aí, já viu que dá propaganda isso. Porque vai sair no jornal e coisa e tal, a galinha dourada vai sair, a prefeitura vai tirar, vai aplicar multa. A multa é pequena. Multa de prefeitura, você recorre, fica um tempão empulhando esse troço, deixa pra lá, né? Vieram mais uma e pode ter certeza que ainda vai ter mais muita estátua desse tipo, porque uma vez que fez sucesso, uma vez que fez sucesso, pronto. Agora, isso já virou símbolo de São Paulo, os animais dourados por aí, olha. Vai ser engraçado esse troço. Enfim, a galinha, então, pra vocês entenderem, ela tava em frente a um restaurante de comida vegana, pra fazer, pra incentivar as pessoas a deixar as galinhas vivas a comer soja, né? Beleza. E eu tenho um ponto interessante sobre essa questão de veganismo, que um dos argumentos que os veganos dizem é que, ah, não, você não pode matar o animal, porque o animal é um ser pacífico, né? A ética libertária diz que você não pode iniciar violência contra um ser pacífico, mas, na verdade, como eu disse pra vocês, a ética libertária é exclusivamente entre seres humanos, não existe como aplicar de outra forma. Qualquer que seja outro critério que você use pra delimitar ela, esse critério pode ser abusado. Então, não tem jeito, tem que ser entre seres humanos. Então, a ética libertária, ela diz que você não pode usar violência contra seres humanos pacíficos, contra um humano pacífico. Isso você não pode usar de forma alguma. Contra animais, não tem nada que impeça. Agora, você pode ver isso de outra forma também, tá? Animais comem plantas. Então, se o animal, ele tá, se você tá matando um animal, iniciando agressão contra um ser pacífico, ele também já iniciou agressão contra um ser pacífico, que é a planta, né? Ele foi lá e comeu o vegetal, comeu o milho e coisa e tal. Então, em última análise, você pode até dizer que você tá usando violência retributiva contra o animal, já que a gente tá falando aqui de um PNA freestyle, uma ética libertária freestyle, a verdade é essa, né? Então, ou seja, você pode dizer que não, o animal já iniciou violência contra o vegetal. Então, na verdade, por essa lógica, se você realmente quer aplicar o PNA a qualquer ser vivo, você tem que aplicar o PNA da forma correta. Então, você pode só comer animais. O proibido seria você comer vegetais, porque vegetais são a essência do ser pacífico. Eles realmente, com exceção de plantas carnívoras, eles não comem ninguém. Eles ficam parados só absorvendo a luz do sol. Então, ou seja, o animal, como ele já agrediu o vegetal, você pode usar violência agressiva contra ele, pode usar violência física contra ele. Viu que beleza? Então, você justifica uma dieta toda de carne, mas não justifica o veganismo nisso daí, né? Ah, e sem ciência é uma besteira, tá? Esquece, isso não existe. Enfim, muito bacana aqui a parada da galinha dourada, mais um símbolo pra São Paulo. Muito pena que tiraram de novo. Ô prefeiturinha chata essa de São Paulo, vou te falar o negócio. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.